Diante dos últimos índices que apareceram de reprovação, inclusive agora a reprovação do governo Bolsonaro está muito maior do que a aprovação pelo povo brasileiro, batendo recorde, afinal de contas, desde o processo da redemocratização, é o presidente que em menos tempo conseguiu desagradar tanto ao seu próprio eleitorado. Inclusive, eu pude ver agora nas redes sociais e na mídia um esforço hercúleo e meio vexatório que o governo e alguns setores ele estão fazendo para tentar convocar uma mobilização nos próximos dias para ver se consegue salvar um pouco a sua própria pele. Mas eu vejo que não são todos os setores que desde o início embarcaram no governo Bolsonaro que estão nesse esforço. Eu vi inclusive vários deputados aqui que são da base fiel desde o início do ano que pularam fora dessa barca furada e agora são só os setores aqueles que nós podemos chamar de mais fanáticos, ligados ao tema dos costumes em especial que estão nessa tarefa de tentar salvar um pouco a pele do governo Bolsonaro. Ministra Damares, eu vejo que você é parte, na verdade, desse time, daqueles que são fiéis até as últimas consequências ao governo Bolsonaro. Por isso, eu gostaria de fazer algumas questões à senhora. A senhora disse que de maneira nenhuma o governo Bolsonaro é contra os indígenas. Já que a senhora defende ele até as últimas consequências, porque é então que retirou da pasta de direitos humanos para levar para a pasta dos ruralistas, ou seja, o Ministério do Meio Ambiente, o tema da demarcação das terras indígenas. E a senhora que gosta de se apresentar como uma mãe, que é terrível, mas uma mãe dos indígenas, a senhora deveria se sensibilizar com isso, ter sido a primeira, já que é tão próxima do presidente, a dizer que isso é um grande absurdo, porque isso é uma das pautas primeiras das comunidades e povos tradicionais aqui do Brasil. Também gostaria de dizer com toda sinceridade que me enoja muito esse elogio despudorado aos anos de chumbo da ditadura militar que aconteceu aqui no Brasil, e inclusive as consequências práticas que isso tem dentro do Ministério de Direitos Humanos, que deveria ser o primeiro a defender aquelas pessoas que lutaram pela redemocratização do país, lutaram inclusive para que pessoas como eu, ou mesmo como a senhora, pudessem estar nesse espaço, porque se a gente tivesse na ditadura militar um processo de debate democrático e tão divergente como esse, não seria possível. Não seria possível ter eleição, não seria possível ter diálogo entre os poderes, só haveria novamente a lógica do chumbo, do porrete, da perseguição e da tortura que aconteciam nos porões da ditadura militar. Por isso que trabalhos como o do Grupo de Trabalho de Peru são indispensáveis. E o decreto que indica o encerramento de seus trabalhos é um crime contra a humanidade, e crime contra aquelas pessoas que batalharam tanto para que pessoas como a senhora e eu pudéssemos estar aqui presentes, defendendo a nossa democracia, expondo as nossas ideias. Ou mesmo o decreto que encerrou o grupo de trabalho do Araguaia, que lá também tinham tantos lutadores em defesa da redemocratização do nosso país. Ou mesmo registrar o quanto é vergonhoso que o senhor João Henrique Nascimento de Freitas, que é um crítico da Comissão da Anistia, tenha sido nomeado como seu presidente. Ou mesmo o senhor Luiz Eduardo Rocha Paiva, que é general da reserva, autor do prefácio do livro de Ninguém Mais, Ninguém Menos, que Carlos Alberto Brilhante Ustra, que sabidamente colocava ratos nas vaginas das mulheres que também lutavam pela democratização do país, também é parte da Comissão da Anistia, que deveria servir para amparar e fazer as separações necessárias para vítimas do período da ditadura militar. Gostaria de saber se a senhora, como mulher, defensora dos direitos das mulheres, supostamente, por estar nesse cargo, o que a senhora acha do fato de terem sido colocados ratos nas vaginas das mulheres que lutaram pela democracia, para que a senhora, no dia de hoje, inclusive, pudesse estar aqui presente nesse espaço. É lamentável, na verdade, que os anos de chumbo ainda permaneçam presentes no nosso país. Foram mais de 400 mulheres, como eu e como a senhora, que choraram pelo desaparecimento e pela morte dos seus filhos. Eu acho que nós, mulheres, devemos ser a linha de frente para garantir algum tipo de reparação para essas mulheres e para as suas famílias. E para o deputado, que dizem que não é verdade que existem grupos que se reúnem e conspiram para matar pessoas, sinto lhe dizer, o senhor está equivocado. Existem vários grupos de extermínio no nosso país. Um deles, inclusive, se chama Escritório do Crime, que, diante das últimas investigações do caso Marielle Franco, inclusive, se descobre que se paga muito dinheiro para que as pessoas matem no Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil também, mas especialmente no Rio de Janeiro. Uma dessas pessoas se chamou Marielle Franco. Por isso que a gente segue na luta por justiça. E lamento muito se o Bolsonaro, se os seus filhos têm possíveis relações com grupos como esse no Rio de Janeiro. Não tem problema. Nós vamos seguir na nossa luta até o final por justiça, por Marielle. Nós vamos exigir quem mandou matar a Marielle. Doa quem doer, custe o que custar. Pela sua vida, por aqueles que tombaram nos campos de chumbo para que a gente pudesse estar aqui presente. E por todas as mulheres que se viam representadas na sua luta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.